Eu fui muito agraciada por Deus neste momento da nomeação. Mandei a minha lista de cidades, provavelmente eu não ficaria em Juiz de Fora, que é minha cidade de Natal. Eles pedem no TJ Minas, quando eu fiz, não foi regionalizado esse último, parece que foi. Você tinha que escolher região. O meu não foi, o meu era pro estado todo, ou seja, eu podia ficar tanto aqui no sul até lá na divisa. E Minas é grande? Muito, divisa com a Bahia, eu podia ter ido pra Manga. Vocês não tem ideia, lá em cima. Mas eu mandei a minha lista, fiz ali minha pesquisa do que estava disponível, eles mandam assim. Nessa chamada, nesse bloco de nomeação, tem esses polos pra você assumir. E aí você coloca em ordem de preferência. E aí o número de pessoas que foram chamadas juntas nessa leva, quem vai ficando por número de classificação. Então eu já sabia que eu não ia ficar em Juiz de Fora, porque tinha uma vaga pra Juiz de Fora e tinham duas meninas na minha frente, eu era a terceira do polo de Juiz de Fora. Aí eu falei, poxa, vou ver outra coisa. Aí eu fui pesquisar, peguei, eu acho que Leopoldina, se eu não me engano, eu não lembro. Era uma cidadezinha bem pequena, perto da minha. Coloquei como segundo, terceiro mar de Espanha e assim fui. Cidades bem próximas, mas bem pequenas, assim, interiorzão, interiorzão. Mas enfim, coloquei lá e mandei, na quarta-feira de contato. Aí fui dormir tranquila e tal. Gente, quando eu acordei, no outro dia, tinha saído no diário oficial, seis vagas, mais aqui estava uma, sete vagas pra Juiz de Fora. Eu falei, não acredito. Aí eu acordei a família inteira, né, seis horas da manhã, gente, porque aí já não dormia mais. Aquela ansiedade, né, de movimentação, de vou assumir, nomeação. Então, nossa, pega documento, eu só ficava nisso. Fiquei uma semana, assim, envolvida com o TJ. Aí acordei minha mãe e falei, mãe, eu vou ficar em Juiz de Fora, nananã. Gente, fiquei. Ela deve ter ficado mega feliz. Fiquei em Juiz de Fora, foi assim, realmente, isso foi Deus. Porque assim, a possibilidade de eu ficar em Juiz de Fora era, você sabe, 0,0001. Porque o estado é imenso. É imenso. Eu fiquei em Juiz de Fora, fiquei um ano e meio morando com a minha mãe. Aí, nessa hora, gente, a gente, né, caiu dinheiro na minha conta. O que você fez com o primeiro salário? Nossa, gente, eu fiquei. Você se acabou. Eu não me acabei, eu sou muito disciplinada, gente. Eu fiquei até agora. No do TJ, era pandemia, foi em maio de 2020. Putz, você não pode nem sair pra gastar. Não tinha como gastar, sabe o que eu fiz? Obra. Aí eu dei um armário bem lindo pra minha mãe, que ela queria da cozinha. Ah, que linda. Reformei o meu quarto todo, que era onde eu estudava. Reformei tudo. Coloquei tudo do jeito que eu queria, que era o meu sonho. Quando eu estudava, meu quarto era... Tipo, gente, aí eu falo, eu estudava numa mesa. Eu estudava numa mesa de cozinha, daquelas grandes, que meu vôzinho, que Deus o tenha, me deu. Era grandona e eu acostumei com aquela que eu jogava, né, aquelas coisas tudo pela mesa. Eu deixava as leitas espalhadas. Aí agora eu cheguei em São Paulo e comprei uma escrivaninha desse tamanho. Nem me cabe nesse negócio, mas tudo bem. Aí tinha essa mesa de cozinha no meu quarto. O meu quarto era super simples, tinha nada demais. Você se realizou no seu quarto. Me realizei, fiz aquela obra. Meu pai quase me matou, porque eu fiquei cinco meses com um monte de pedreira dentro da minha casa. Mas aí eu aproveitei e arrumei algumas coisas pros meus pais também. Que linda! Beleza, fiz a obra. Quando eu terminei, falei, uh, agora eu vou aproveitar meu quarto. Aí o TRT depois chamou, aí começou a outra movimentação. O quarto tá lá, minha mãe usa, eu uso. Mas agora, né, imagina isso quando. E no seu trabalho no TJ Minas, você fez trabalho mais administrativo, mais... Fiz. Como que foi? Eu cheguei lá. Que tipo de trabalho? Como eu entrei na pandemia, o que que tava acontecendo? Vou contar o contexto, né? Tava acontecendo a digitalização dos processos. Aquela loucura, gente. Porque o TJ, ele teve que criar um mecanismo de 10 anos, o que ele faria em 10 anos e em meses. É, porque como é que o pessoal vai trabalhar de casa, esses processos são físicos, né? Já era um processo eletrônico, a gente já caiu na nossa prova isso, né? Do processo eletrônico, mas não era uma realidade. Mas eles estavam naquela velocidade, né? É, a velocidade da luz ali, bem... Da luz não, né? O contrário. Do escuro. Do escuro. Não funcionava. Aí, quem que chegou? Eu. Não tinha ninguém na vara, só um servidor que tava lá. E o resto tava tudo de home office, porque eram pessoas do grupo de risco. Ficou eu e esse servidor, e aí eu comecei a fazer a digitalização dos processos. E aí você fez praticamente isso? Eu fiquei fazendo isso, até que começou a voltar. Eu acho que... Quando foi que o pessoal começou a voltar? Não sei, gente. Me parece que foi o comecinho, finalzinho de 2020, né? 2021 ali. O pessoal que tava em casa começou a voltar. Aí a gente começou a trabalhar mesmo. Aí eu comecei a movimentar processo, eu tinha final. Pra quem não sabe, os processos são separados por finais. Algumas varas fazem assim. Cada servidor tem seus finais. Então, cuida do processo desde lá quando ele entra. Do início até o fim. Eu adoro estudar o processo, porque eu comecei o jeitinho mineiro de ser... Ah, me explica o que é o processo. O processo entra, gente. Você tá lá brigando e tigando. Aí entra e passa pelas pessoas. Todos os servidores vão colocar um pouquinho da mão naquele processo. E aí cada parte desse colocar a mão é o que a gente estuda no processo civil ou processo trabalhista hoje. E nos atos também, também. Tudo. Aí eu fazia tudo lá. Pegava, triagem, intimava. E você cuida do mesmo processo do início até o fim? Ao fim, no TJ. Legal. Era isso. Aí cada um tinha os seus finais. Era bem legal, porque aí você tinha responsabilidade. Suas caixinhas estavam vazias. O seu chefe sabia que você que fez. Era ótimo. É, legal. E isso é legal também, porque você não vê só um pedaço do processo. Você sabe o caminho todo. Olha que bacana. Então, você aprende muito, né? Você acha que você aprendeu muito? Aprendi e eu saí de lá e eu já entendia. Tanto que eu sabia explicar. Eu já tinha estudado, claro, né? Porque eu ia fazer a prova. Mas a prática é diferente, né? Mas a prática você consegue, né? Os prazos. Nossa, gente. O que é estudar prazo e recurso? Misericórdia. Gente, não é gostosinho, não. Vou falar pra vocês, mas vale a pena. Mas na prática você dá conta. Na prática você vai entendendo, né?